Música Quer ver só como se cria um boato de eleição? Na manhã desta quinta-feira, 20 de setembro, Márcio Lacerda se reuniu com representantes das entidades que defendem os direitos dos portadores de necessidades especiais. Os militantes que participavam do evento caminharam do comitê, que fica na Avenida João Pinheiro, no quarteirão ao lado, até a Praça da Liberdade, onde acontecia o evento. Por coincidência, o ônibus da prefeitura estava estacionado no mesmo local, uma vez que jovens estudantes estavam visitando o Espaço Tim do Conhecimento e o Museu das Minas e do Metal. Confira a fala da professora, que por sorte foi registrada pela equipe que cobriu o evento. É a Escola Municipal Professor Domiciano Vieira, e nós viemos com o intuito de fazer uma visita ao Espaço Tim, e trouxemos uma turma de alunos do sexto ano, e o objetivo foi esse, que os alunos conhecessem o Espaço Tim. E a gente até pretende voltar mais vezes para conhecer os outros espaços aí, tá? Legal. Na internet, pessoas muito mal intencionadas estão tentando enganar você, dizendo que o prefeito Márcio Lacerda usou transporte escolar para fazer campanha. Isso é uma mentira. Quem tirou a foto deve ter notado o que estava acontecendo, mas escolheu um ângulo para favorecer sua versão inventada. Por que não existem fotos da suposta entrada e saída dos militantes do ônibus? Essa mentira é mais uma das várias que têm sido contadas nessa eleição. Fique de olho. Quanto mais o outro candidato cair nas pesquisas, mais aumenta o número de mentiras que vão contar.